Olá, boa noite para você nesta segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. O programa de hoje começa com imagens do Diolho na Fazenda Fortaleza, que faz uma venda especial daqui a pouquinho pelo canal do Boim, a partir das 20 horas. Fica ligado, já já teremos esse Diolho na Fazenda da Fortaleza. Está no ar, na batida do martelo e eu quero você comigo, hein? Fica aí, volta em instantes. Legal, de volta e a gente já vai. Vai para a Sinop, no Mato Grosso, conversar com o Adriano Edival Filho, que traz para a gente a agenda de leilões da Ricardo Nicolau. Olha ele aqui. Adriano Filho, boa noite para você, tudo bem? Boa noite para você, tudo bem? Boa noite para você, Eder Campos. Boa noite para os amigos que nos acompanham aí dentro do Na Batida. Eu vou te falar um negócio, viu, Eder? A gente chega contente, chega satisfeito nesse início de semana aí. Por quê? Porque tem bons negócios, tem bons investimentos para você, amigo pecuarista. Amanhã, com a transmissão do Canal do Boi, já vem chegando aí uma excelente oportunidade, viu? O leilão virtual corte com gado na região de Alta Floresta. E você é o nosso convidado para estar acompanhando, para estar participando. Inclusive, eu já quero aproveitar para mostrar para você alguns dos animais que vão ser ofertados. Você quer ver só? Traz lá para mim, por gentileza, o lote T04, o canal. O lote T04 são 116 machos. Olha só, eu vou repetir para você. 116 machos, de 229 quilos na média, 230 quilos, de 8 a 10 meses, a 11 quilômetros de Novo Mundo. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Desse jeito aí, não é toda vez que a gente vê, não. Uma oferta muito boa, quantidade, volume. A qualidade dela é excepcional, um gadão jovem e próximo de Novo Mundo, bem localizado. Essa é uma oportunidade para você que está assistindo a minha participação aí. Agora você, amigo boiadeiro, alô minha amiga boiadeira, você que está assistindo a gente aí, olha a oportunidade passando na sua tela. Você que está precisando fazer a reposição da mercadoria aí na sua propriedade, não pode deixar uma boiada, uma abzerrada desse jeito passar aí despercebido. Além do lote T04, eu tenho lá também uma oferta bastante interessante que os amigos gostam muito. O lote T02, traz para mim lá o lote T02. São 57 machos, meio sangue a berdim, 260 quilos na média, de 10 a 12 meses, a 11 quilômetros de Novo Mundo. O lote T02, aí, chegou. Dá só uma olhada, rapaz, ela cresce na tela, ela começa e não termina. E vem à sua disposição também a 11 quilômetros de Novo Mundo, dentro da mesma propriedade lá, tá certo? Você, amigo, está convidado, está convocado para este leilão, para esta oferta, tá certo? Ó, além desse gado aí, eu tenho também as fêmeas. Deixa eu mostrar para você. O lote T03, traz para mim lá, por gentileza, canal lote T de Tatu 03. São 60 fêmeas, meio sangue a berdim, 253 quilos, de 10 a 12 meses também, a 11 quilômetros de Novo Mundo. Tá aí. Um gado, talvez um dos mais versáteis que a gente tem hoje no mercado. Você pode voltar um nelone nela, por exemplo. Você pode fazer um gado, um cruzamento também de boa qualidade, emprenhar elas, né? Você pode trabalhar com elas, você pode trabalhar com elas em regime de engorda, você pode deixar elas na sua propriedade, separar algumas para ficar na sua fazenda. Então, assim, você tem uma gama de opções para trabalhar com esse gado. Fora que a carne das fêmeas, a berdim, eu vou te falar um negócio, meu amigo, ela é boa demais na conta, viu? Ela é excepcional, ela é extra e o mercado agrada bastante, o mercado gosta muito. Então, tá aí, uma boa oportunidade para você amanhã com transmissão do Canal do Boi, às 19 horas Mato Grosso, 20 horas Brasília. A gente vem trazendo uma oferta muito boa e a gente tem que começar no horário porque realmente nós temos uma grande oferta de lotes e aí o amigo tem que, a gente tem que dar andamento, tem que dar agilidade no negócio. O nosso telefone está à sua disposição, você que quer filmar os seus animais, você que quer ofertar os seus animais com a Ricardo Nicolau, mantém em contato com a gente. A nossa equipe vai ter a sua propriedade, faz a filmagem, faz a apartação, marcação, deixa tudo organizadinho para você. E fica bom também para quem vai comprar, né? Compra animais pesados, compra pelo quilo e com o máximo de informações possíveis para fazer, para concretizar um bom negócio. Além do dia 17, eu tenho também no dia 18, dia 18 de novembro, o evento Leilão Virtual, que é um bom em pauta, né? Na quarta-feira, então na terça a gente tem esse aí e na quarta a gente tem um bom em pauta também com gado na região de Juara, ali em Juína, Castanheira. Também uma boa oportunidade para você que está me acompanhando agora. O bom em pauta vem sempre com uma entrevista e logo após a entrevista a gente vem com o leilão. Ele tem esse formato naturalmente diferente, né? E é muito bacana, a gente tem tido um resultado muito bom com o bom em pauta. Lá nesse leilão da Juara, colgado na região de Juara, que é uma parceria também com o Nando Conte, eu tenho lá o lote G4. Deixa eu mostrar para você o lote G4, que vem chegando à sua disposição. São 70 machos Nelore para você, amigo, fazer os seus investimentos. Lote G4, 70 machos Nelore de 391 quilos de média para você fazer os seus investimentos e levar aí. A localização delas é muito boa, a localização deles. Eles estão a 7 quilômetros de Castanheira. Chama a sua atenção? Obviamente que o amigo boiadeiro, que você que está me acompanhando agora, sabe disso muito melhor do que eu. Mas o gado que vem sendo ofertado agora, nessa época do ano, eu já disse isso na participação com o Zardão e vou ter que falar agora também. Nós pegamos aí uma das secas mais severas que o Mato Grosso já viu. Eu acho que, não diria só o Mato Grosso, mas o Brasil inteiro já viu. A gente tem acompanhado alguns grupos aí, todo mundo reclamando da falta de chuva. Graças a Deus, ela está voltando. Graças a Deus começou a chover novamente. Então assim, os passos estão ficando verdes. O amigo que está me acompanhando, está me assistindo, sabe que o gado que a gente tem hoje, em consequência disso, é o gado que pegou essa seca inteirinha. É o gado que pegou essa seca, que sentiu bastante essa seca. E aí você, fazendo o seu investimento num gado como esse aí, por exemplo, ela não está tão sentida, né? Você fazendo o seu investimento num gado como esse aí, por exemplo, deu ponta de capim para ela, porque a chuva está caindo agora. Você sabe, o pessoal até conta um negócio que quando está chovendo bastante assim, dá para escutar o capim crescer. Tem gente que fala isso, eu não sei se isso é verdade não, mas o povo fala, né? E aí, meu amigo, você dá ponta de capim para ela, você vai ver o negócio, com 30 dias muda de figura. Você não conhece no pasto, você sabe disso, não é verdade? Então, está aí, põe um coxa, enfim. Você sabe muito bem o jeito de trabalhar com ela, sabe disso melhor do que eu. Então, está aí, há 100 quilômetros de castanheira, muito bem localizadas. Eu tenho um lote lá que eu quero mostrar também para os amigos que estão me acompanhando lá. Deixa eu mostrar essa aqui, quer ver só? Traz para mim lá, por favor, o lote D3. Traz para nós lá o lote D3. D3, elas estão a 60 quilômetros de Porto dos Gaúchos, lá na Estrada da Baiana. São 84 fêmeas Nelore de 230 quilos. Cresceu bastante na imagem também, né? Um lote bem homogêneo, padronizado. Você vai vendo aí fêmeas que não vão para trás nem para pegar embalo, para você também fazer os seus investimentos. Você que está nessa região ali próximo de Juara, ali próximo de Porto dos Gaúchos, não perca essa oportunidade. A gente sabe como a mercadoria está valorizada, graças a Deus, né? O mercado vem absorvendo muito bem. Fêmeas como essa aí, meu amigo, a gente sabe que uma oportunidade como essa, ela não passa duas vezes. Então, não deixe passar despercebido. Se você está precisando, deixe seu cadastro no jeito, deixe organizado para chegar na hora de você fazer os seus investimentos com tranquilidade. Além desses lotes aí, eu tenho também um lote bastante interessante, um leilão. Além desse leilão, então, na terça, nós temos o Congato da região de Alta Floresta. Na quarta, a gente tem o leilão, o Boa em Pauta, com o Gato na região de Juara. E aí, passando essa semana, no dia 22, que é no domingo, né? No dia 22, com transmissão do Agrocanal, você, amigo, vai ter uma oportunidade também bastante interessante, que é o leilão Agrocampo e Nutricampo Moia. Um leilão já consolidado, o evento que vem em sua quarta edição. Então, domingo à tarde, às 13 horas, com transmissão do Agrocanal. A gente também vem com uma oferta muito bacana. Eu quero aproveitar para mostrar alguns dos animais que vão ser ofertados também. Está vendo só? É gado, menino, é gado. O Mato Grosso é assim. Ó, traz para mim lá, por favor. Deixa eu mostrar para você já. O lote H25. Deixa eu mostrar para os amigos que estão nos acompanhando lá. O lote H25. São 20 machos tabapuã. Dá só uma olhada, rapaz. Que bizarrada boa, raçuda. Olha aí, ó. 271 quilos, de 12 a 15 meses. Estão a 60 quilômetros de colíder, sentido a comunidade Sol Nascente. Está aí. Um gadão também, muito bom, que vem à sua disposição. O lote H25, 271 quilos. Ah, Adriano, mas eu estou aqui em colíder, eu estou em alta floresta. Eu estou no norte, no Mato Grosso. Queria participar desse leilão aí, rapaz. Ouço falar toda hora. Como é que eu faço para estar junto com vocês? Pega o telefone aí, moço. Ó, o 6635-320-077. A nossa equipe comercial vai lhe atender de um jeito assim, rapaz. Que que é aquilo? Pensa num povo ajeitado, pensa num povo organizado. E aí, você organiza a filmagem. A gente marca o dia da filmagem e a equipe vai ter a sua propriedade. E eu chamo a sua atenção para o senhor, para a senhora que estão me assistindo aí agora. Às vezes, por a gente ver as coisas na televisão, a gente acha que estão distantes da gente. Você pensa assim, ah, rapaz. Mas no leilão, parece que é um negócio meio longe da nossa realidade. Ah, que vontade que eu tenho de vender no leilão para o meu gado assim desse jeito, para todo mundo conhecer e tal. Mas deve ser muito difícil, deve ser muito complicado. Pode ser que você tenha esse pensamento. E eu estou aqui, meu amigo, para quebrar esse paradigma. Para com isso. Se você soubesse o tanto que é fácil, se você soubesse o tanto que é simples e o tanto que é bom vender em leilão, você já estava com nós, já tinha muito tempo. Nós temos vendedores, por exemplo, nós temos alguns pecuaristas que só vendem o gado 100% da venda do gado em leilão. Para você ter uma ideia, a dor de cabeça acabou, parou com aquele negócio que está fechando o gado para 1, para 2, para 3 e olhar. Então, fica mais fácil. A sua telefonada vai tudo tocando. Está aí. O gado à sua disposição no domingo com transmissão do Agrocanal. Você, amigo, é o nosso convidado às 13 horas. Está certo? Terça e quarta-feira tem leilão também, gado de corte de muita qualidade. Mantenha contato, tire todas as suas dúvidas. Acesse o site também, o ricardonicolauleilões.com.br. Deixe tudo. Pedro, atende o telefone lá com o amigo cliente que está querendo falar com a gente lá. Está certo? As nossas redes sociais também estão à sua disposição. Vamos manter o contato, vamos fazer bons negócios, fazer bons investimentos. Está certo? Meu amigo Eder Campos, assim encerra minha participação por aqui. Um forte abraço a você. Um forte abraço para toda a sua equipe e para os amigos que estão sempre nos acompanhando aí, viu? Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Legal, Adriano. Um abração para você, viu? Grande abraço a todos aí da Ricardo Nicolau. Obrigado pelas informações. A agenda de leilões da Ricardo Nicolau, que a gente acompanha com a equipe. Está certo? O Adriano Filho em especial. Mas lembrando que também nas mídias sociais você encontra outras informações. E a gente vai para o intervalo. É isso, meu diretor? É isso o intervalo, né? Legal. E depois? O que nós vamos trazer depois? Fala para mim aí. Deixa eu ver. É o Silvestre Marinho já depois ou ainda não? Porque deixa eu lembrar os amigos todos que hoje nós teremos o De Olho na Fazenda da Fortaleza. E praticamente já está acabando a oferta desse De Olho na Fazenda, hein? Fazenda Fortaleza. Ih, que gadão, hein? Que gadão. Que gadão. Olha aí. Olha aí. O que eu estou falando. Está certo? Volto em instantes. Daqui a pouquinho eu trago outras informações. Tem mais um leilão para destacar para você. Depois do intervalo comercial. Fica ligado. Já já conto para você uma oferta de 150 touros da raça Nelore, hein? Para outro leilão que vai ser transmitido pelo canal do Boi. Daqui a pouco. O condomínio Jorge Sidney Atala promove o seu segundo leilão virtual Jovens Reprodutores. Em oferta, 150 touros da raça Nelore com idade entre 13 e 14 meses. Portanto, é garrote, né? Isso aí não são touros. Deve ser um pouquinho mais, está certo? Bom, o remate contará com transmissão pelo canal do Boi. A partir das 14 horas, hora de Brasília. Vamos acompanhar. A família Atala nos recebe novamente aqui na sua fazenda em Jaú, interior de São Paulo. Para mostrar tudo o que será ofertado no segundo leilão virtual CJSA Jovens Reprodutores. Que vai ao ar pelo canal do Boi neste 21 de novembro. Então vem comigo, porque começa agora mais um Grandes Criatórios. Há mais de meio século, o condomínio Jorge Sidney Atala desenvolve uma seleção a pasto, aliando as mais novas tecnologias para garantir um rebanho moderno, marcado pela pureza genética e pelas mais apreciadas características raciais do Nelore. A família Atala cria Nelore já há mais de 50 anos, um trabalho que iniciou com o meu pai. Naquela época teve uma influência muito grande do gado POI, recém-chegado da Índia. E hoje a gente está trabalhando um gado PO, com uma certa base POI lá de trás, focado em produtividade, acompanhando com os índices do PMGZ e da NCP, mas sempre lembrando e respeitando as características que fizeram do Nelore, essa raça nacionalmente reconhecida pelas características de rusticidade, habilidade de parir um bezerro pequeno, então menos cuidado ao nascimento do bezerro, produtividade de carne de qualidade com baixo custo, que é o sistema extensivo Brasil. Sidney explica que a partir dessa criteriosa seleção, o criatório vem obtendo excelentes resultados, produzindo animais modernos, eficientes e que posteriormente são disponibilizados ao mercado. A gente olha a mãe, faz um acasalamento dirigido em cima de fenótipo e de número, com base nas duas associações PMGZ e a NCP, para a gente tentar maximizar o resultado e obter animais que tragam um fenótipo expressivo, uma raça muito forte e com números bons dentro do mercado, dentro da avaliação. Nós não trabalhamos com o top 01, nós não queremos buscar o top do top, nós queremos buscar animais extremamente equilibrados, equilíbrio na régua de DEP, nas várias características e equilíbrio na morfologia e no fenótipo do animal. É essa genética aprimorada e com garantia de origem que será apresentada no dia 21 de novembro. A oferta, que é sempre muito aguardada pelo mercado, é composta por jovens reprodutores, que sem dúvida farão a diferença em qualquer rebanho do país. Esses animais vão estar aí, em média, com seus 14 meses de idade, 370 quilos, mais ou menos, e 24 para 25 de CE. São animais que passaram por várias etapas de avaliação dentro da fazenda. A gente mensura ganho de peso todo mês, desenvolvimento testicular a cada dois meses, e o fenótipo também é avaliado para ver se tem alguma coisa que apareceu que a gente não tinha notado antes. E isso dá muita segurança para a gente ofertar um animal jovem para os nossos clientes, e que tivemos um resultado excelente ano passado, os clientes estão super satisfeitos. E a ideia desse leilão é oferecer um gado mais jovem, num custo menor, logicamente, para o comprador, para quem precisa de volume, e que vai ter uma recria tranquila com os animais bem desenvolvidos. E o ano que vem, o cliente já tem o touro na casa dele, de uma forma adaptada, tranquila, dentro do sistema que ele trabalha. Vale lembrar que, além de apresentar animais de qualidade excepcional, o evento também oferecerá facilidades comerciais. Então aproveite essa grande oportunidade e faça bons negócios. Gostaria de convidar todos vocês a acompanharem conosco o leilão Jovem Reprodutores da CJSA, a Tala. Vai ser agora, no dia 21 de novembro, a partir das 14 horas, pelo canal do Boi, através da Central Leilões. Vai ser o último leilão que nós estamos fazendo esse ano, e depois disso aí, só em junho do ano que vem. Conto com a participação de todos e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Legal, está explicado, né? São jovens reprodutores, futuros touros que nós teremos nesse leilão do dia 21 do condomínio Jorge Sidney, a Tala. Está certo? Vamos ficar ligado aí, serão 150 animais, alto padrão, alta qualidade e animais jovens, que já vão crescer aí dentro da sua fazenda, né? Já para o trabalho a campo, né? Porque animais de 13, 14 meses são animais adolescentes, né? São animais jovens que vão ainda trazer uma vida inteira de reprodução pela sua fazenda, tá bom? Bom, e eu quero agora destacar para você uma máquina, né, da Safra Sul, que está ganhando bastante espaço no mercado para que você possa fazer um plantio excepcional. uma boa distribuição de sementes aí na sua fazenda. Você vai conhecer a semeadeira Top SS20 da Safra Sul Sementes. Veja aí. Conheça a Top SS, a melhor semeadeira elétrica de forrageira a lanço do mercado. Exclusivo da Safra Sul, em parceria com a P7 Implementos. Nossa semeadeira a lanço é versátil e está disponível em duas versões. A Top SS120, com 120 litros de capacidade, que é indicada para trabalhos mais pesados e pode ser acoplada no sistema hidráulico ou adaptada na dianteira do trator, o que permite realizar a semeadura e a incorporação na mesma operação, reduzindo os custos de reforma da pastagem. Sua utilização em quadriciclos é indicada para trabalhos mais leves, em pequenas áreas ou até mesmo para distribuição de adubos ou iscas. A Top SS ILP é mais compacta, ideal para sistema de integração lavoura-pecuária, projetada especialmente para utilização na barra do pulverizador. A Top SS tem a capacidade de distribuir de 2 a 15 kg de sementes por hectare, com precisão extrema, graças ao seu exclusivo dosador de sementes, evitando desperdício e garantindo uniformidade no plantio. Altamente tecnológica, é acionada por um motor elétrico 12 volts em corrente contínua, diretamente na bateria do trator e acionadas de dentro da cabine, permitindo total controle do funcionamento do equipamento. Com o seu controlador digital, sua regulagem é fácil, simples e rápida. Possui sensores estrategicamente localizados que detectam o volume de sementes no interior da caixa. Alertam quando o reabastecimento é necessário e ainda sinalizam qualquer falha de funcionamento dos motores durante a operação. Com disco de distribuição feito em aço inox ultra-resistente, sua faixa de semeadura de até 16 metros é extremamente precisa e não danifica as sementes. Graças ao seu sistema de direcionamento feito com aletas posicionadas em ângulo inclinado, seu funcionamento contínuo é assegurado pelo sistema de aletas de ventilação presentes no disco lançador, garantindo sua refrigeração para que a máquina trabalhe sempre em uma temperatura segura. Agilidade, estratégia, versatilidade, precisão, distribuição uniforme, durabilidade e menores custos operacionais. Top SS, chave para o sucesso na implantação da pastagem, está aqui na Safra Sul. Maravilha, está aí para você então a máquina de distribuição de sementes da Safra Sul. Aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo Osmair Nogueira, que é o gerente comercial da Safra Sul aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, o canal do Boi mostra neste dia 26 de novembro, quinta-feira, a partir das 8 da noite, o leilão virtual de touros Genetropic Senepol. Oferta de 40 reprodutores do Criatório, que é uma referência nacional em melhoramento genético da raça. Nós vamos conferir mais informações com o repórter Daniel de Paula. Veja aí. Quem deixou para comprar seus touros mais tarde pode ter se dado bem se investir no leilão virtual touros Genetropic Senepol, que vende 40 reprodutores neste 26 de novembro. Não apenas por serem animais aptos ao cruzamento industrial a campo da raça adaptada que mais cresceu no país, mas por ser de uma das marcas que mais contribuiu para o melhoramento do Senepol e se tornou referência por aqui, entre outras razões, por ser a única até hoje a liderar o sumário oficial da Associação Nacional de Criadores por cinco anos consecutivos entre os machos, além de encabeçar também o atual primeiro sumário genômico de fêmeas. Sem contar os tantos raçadores que fornecem sêmen em centrais e formam inúmeros destaques em provas de desempenho consagradas, tendo na linhagem o sufixo que, em 17 anos de seleção, ganhou o respeito do mercado pelas famílias formadas aqui. A partir do momento que nós detectamos quais eram as linhagens que não agregavam características funcionais, que é o que realmente interessa, Muitos touros, muitas linhagens que davam fêmeas maravilhosas, touros carcaçudos, mas que não transmitiam características desejadas, esse é um ponto crucial. Então nós conseguimos direcionar melhor, até porque se os touros são lidos de sumário, e naquela época ainda não tinham sumário de fêmeas, certamente as irmãs deles estavam aqui. Então isso já nos deu uma base muito interessante. Uma base que não vive só de currículo. Primeiro, é o próprio Jairo que usa os índices do Geneclus para planejar os seus acasalamentos, com base na experiência de genearcas que já provaram o seu valor. A partir daí, toda a bezerrada nascida passa por um primeiro filtro do intra-rebanho, para depois entrar no Programa de Avaliação e Melendamento Genético Genetrópico Senepol, o PAGEM, criado há oito anos para abastecer também o PMGS da associação, que se constitui em fases de uma avaliação que começa na pré-seleção feita na desmama, que classifica a cria e a mãe, com base no que eles podem oferecer para a continuidade do melhoramento do rebanho. Até chegar à condição de representante da Genetrópico para o mercado, um touro como esse passou por muitos filtros. E não importa se ele é filho de líder de sumário, ou de uma genética que consolidou a marca durante tantos anos de seleção na raça. Ele precisa se desempenhar bem a campo, estritamente na condição que ele vai trabalhar, quando sair daqui do Prato para qualquer parte do país. Assim, a gente sabia o que não devia ser feito. E bastante do que devia ser feito. E aí, o que faltava? Jogar para o PAGEM esse conceito, esse direcionamento, de forma a produzir mais consistência, mais confiança daquilo que saía. E aí, um detalhe, mesmo usando o FIV, os embriões nós passamos a ser muito mais seletivos também para aquelas linhagens que nós iríamos usar as fêmeas como doadoras. Entendeu? Então, isso foi um processo bastante interessante. E a gente sabe, né? Melhorar, melhoria, ou inovação, ou evolução, nunca se dá por salto, mas por estágio. Em cada fase de um macho ou de uma fêmea candidato a representar a Genetrópico, qualquer senão ou risco embutido nos números, na morfologia, no comportamento ou no desempenho, o animal é descartado em qualquer fase, mesmo se estiver perto de conseguir o registro definitivo, porque aqui não é permitido colocar em risco essa credibilidade do processo. Que muitas vezes a gente vê, em eventos comerciais principalmente, todos avaliados, mas foram descartados. Então, no Pajém, é o contrário. A gente começa a descartar cedo, só vai para realmente comparar, porque o que é uma avaliação? Uma avaliação é uma comparação entre mesmos, quer dizer, entre indivíduos da mesma raça, no mesmo ambiente, da mesma idade. Agora, você pode colocar os mesmos já melhores, só avaliar os melhores. E aí, muitas vezes, os mais belos, aqueles que muitas vezes têm um perfil, têm um fenótipo, têm uma morfologia adequada, eles não são bons. Então, aí, precisa chamar o sócio. O melhor sócio do selecionador é o frigorífico. Foi vencendo tanto rigor, de tantos estágios, que se construiu esse currículo que passa para os lotes apartados para o leilão virtual Touros Genetropic Senepol. Com oferta de 40 reprodutores entre 22 e 28 meses, pesando entre 500 e 630 quilos a pasto e prontos para o trabalho já. É neste dia 26, quinta-feira, 8 da noite, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. Maravilha! Chegamos ao fim do Nabatida do Martelo para dar lugar agora à venda especial da Fazenda Fortaleza no Diolho na Fazenda. Por isso, a gente teve um programa mais curto hoje. Claro que a nossa prerrogativa principal aqui no canal é levar para você oportunidades, tá bom? Mas você encontra outras informações da nossa agenda do mercado agropecuário também no nosso portal de notícias, sba1.com. E lembrando que você, a qualquer momento, pode acessar o portal, ali tem a agenda de leilões, tá bom? Legal! Fica aí agora com Silvestre Marinho, Conect Leilões e o leilão à venda da Fazenda Fortaleza. E eu encerro com imagens dos animais. Olha aí! Fantástico, hein? Que bruto! Que bom! Daqui a pouquinho para carimbar para você! Fica ligado! Um abraço! Até amanhã!